Olá, eu sou Maria Lisboa e hoje eu trago para vocês um mocotó, mocotó tolado com legumes. Vou ensinar passo a passo e deixar na descrição do vídeo para vocês fazerem. Aproveita aí, se você não é inscrito ainda, ó, salsinha, se inscreva no canal, compartilha, comenta, ativa o sininho da notificação e não esqueça de deixar o like, viu? Então, olha, esse mocotó aqui, gente, é uma delícia e rápido de fazer, muito prático. Agora nesse friozinho, né? É ótimo, né? Vamos fazer esse mocotó aí? Olha que delícia! Vamos lá, os ingredientes? Então vamos lá, né? O nosso mocotó. Esse mocotó aqui é muito delicioso, viu, gente? Gente, ele aqui nos restaurantes, agora na época do frio, faz o maior sucesso. Eu vou ensinar para vocês passo a passo como fazer o nosso mocotó. É que eu tenho dois quilos de mocotó limpinho, cortadinho assim, ó, já passei água quente, limpei, temperado com dois dentes de alho, uma colher de sobremesa rasa de sal e uma colher cheia de chá de pimenta do vento, tá? Aqui, eu deixei dourado, já está dourando, ó, dois dentes de alho e um fio de óleo, né? Vamos colocar isso aqui, tá? Eu sou meio atrapalhante, viu, gente? Mas o negócio sai bom. Ó, dois dentes de alho grande aqui, né? Eu deixei temperado duas horas antes, viu? Aqui tem um pouquinho de manjericão a gosto e alfavaca, uma colher de sopa de cada. É a cor que eu fiz, viu, gente? É opcional, se você não gosta, não pode. Aqui tem uma colher rasa de sobremesa de colorau, né? Que vai ficar amarelinho. Vamos mexer bem isso aqui. Aí, ó, como fica. Vamos acrescentar aqui, dois litros de água. Dois tabletinhos de caldo de carne, tá? Do mesmo boi. Olha, vamos mexer bem isso aqui para dissolver, né? O caldo. E vamos colocar na pressão por 35 minutos. Aí, nós vamos abrir a panela para colocar o nosso legumes, que é em pinceloura, viu? E os outros restantes do tempero. E os outros restantes do tempero. Isso aqui faz uma delícia. Coloca uma pressão. Depois que começar a pressão, depois que começar, você marca 35 minutos. Vamos desligar a panela. Bom, gente, passaram 35 minutos na pressão. Olha como fica bonito. Bem cozido já, né? Ó, tá vendo só? Bem macio, ó. Mas eu preciso dele desmanchando. O que que eu vou fazer? Esse aqui é um mocotó, tipo mocotó atolado. É muito gostoso, viu? Você pode comer com farinha, com pãozinho, com arrozinho. Ó, uma cenoura grande cortada assim, ó. E aqui tem 600 gramas de aipim. Cortado assim, tirei o pavio, ó. Né? Vamos colocar aqui, ó. Vou dar uma mexidinha, tá? Depois eu vou finalizar aí. Agora, eu vou colocar na pressão. Mais 15 minutos, tá? Quando começar a pressão, você conta 15 minutos e desliga a panela. Bom, gente, enquanto não sai a pressão, porque já passou os 15 minutos com legumes, ó. Tô esperando sair a pressão. Agora a gente vai fazer isso aqui, ó. Dois dentes de alho, cortadinho assim, com fio de óleo, né? Esse óleo comum de pãozinho. Uma cebola cortada assim, grosseiramente, tá? Três tomates, cortadinho assim, ó. O mesmo tamanho de cebola. Um pedaço de pimentão amarelo e um vermelho, tá? Três folhinhas de louro. Vou colocar um pouquinho de sal, finalizar depois. Depois, eu, depois vou colocar pimenta do rei, mas vou colocar depois. Vamos dar uma mexidinha aqui, enquanto não sai a pressão ali. Vamos colocar mais uma colherzinha de sal, um beijinho de chá. E, saindo a pressão, vamos passar esse mocotó pra aqui. Bom, gente, olha aqui, passou mais 15 minutinhos, olha como é que fica cozidinho. Agora, nós vamos passar pra esse aqui, ó. Ó, e deixar ferver mais ou menos 10 minutos, pra pegar bem gosto. Ó, passa um pouquinho. Ó, eu gosto de fazer tudo na presença de vocês, tá? Pra não ter erro. Ó, eu faço muito assim, pra muita gente, né? Ó, olha que bonito. Olha isso aqui. Olha, agora eu vou colocar três pimentinhas partidas ao meio, pimenta, dedo de moça. É essa pimentinha aqui, ó. Eu abri ela assim, ó, e tirei a semente. Porque é só a semente que arde. Ela só dá aquele gostinho gostoso. Tá? Mais uma salsinha. Olha isso aqui, gente. Deixa ferver mais uns 10 minutinhos pra pegar bem gosto. E tá pronto o nosso mocotó. Olha, gente, prontinho o nosso mocotó. Olha, vem comigo, vem comigo. Olha aqui. Mostra aqui dentro. A fumaça, né, gente, não deixa a carne baçando a câmara, né? Agora eu vou colocar um pouquinho aqui. Olha que delícia. Cornipim, cenoura. Olha. Gente, eu vou deixar na descrição do vídeo todos os ingredientes que vai, tá? Os temperos, pra vocês não errarem, tá? Eu sou meio atrapalhada, gente, porque um dia vocês vão saber porque eu sou cegueta mesmo. Olha aqui. Olha. Agora vem comigo. Olha. Quer botar uma farinha? Quer pôr uma farinha nesse no cantinho? Quer comer com pão? Também vai. Olha. Gente, eu vou provar só o caldinho porque tá muito quente, vai queimar minha boca. Mas faz aí, não deixa de fazer não. E aproveita, se inscreve no canal, comenta. Agora, nesse friozinho, olha, esse aqui é bom demais, hein? Quem tem um restaurante aqui, na minha cidade, tem um restaurante que todo inverno vende uma cubuquinha dessa aqui, uma tigelinha dessa aqui, pra comer com pão, ele é caro. Ó. Hum. Fica cozidinho, ó. Olha, parece uma geleia. Ó, pode cortar até cinco aculé. Olha aqui. Hum, vou comer esse aqui. Ó. Faz aí, se eu posso. Hum, você pode.